Boa noite. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Daqui a pouquinho nós iniciamos o nosso encontro. Uma das nossas convidadas de hoje, a Gabi, já está aqui conosco. Daqui a pouco a Marielle chega, junto com a Marilena também. E nós começamos o nosso encontro para falar um pouquinho sobre as desigualdades sociais com ênfase na educação, o aspecto da importância da educação. Ok. Oi, Antônio. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Você está bem? Tudo, tudo tranquilo. Posso tirar uma dúvida com você? Pode sim, pode falar. Então, vamos lá. Eu recebi a aprovação do texto. Eu até respondi pedindo para fazer uma retificação, que faltou um título, faltou um S. Aí, para evitar qualquer transtorno, eu pedi, respondi o e-mail avisando, pedindo a retificação. Era só um S que ficou faltando, tá? Tudo bem. Tudo bem. A comissão científica já recebeu o seu e-mail. Nós estamos dando prioridade para finalizar o envio de cartas. Nós tivemos, acho que uns 30 pesquisadores, mais ou menos, que receberam os e-mails com as respostas e foi para a spam. Então, agora nós estamos no processo de encaminhar esses e-mails para poder fechar isso, para começar a enviar essas cartas reformuladas. Não, tudo bem. Tranquilo, tá? Aí, eu só estou com uma dúvida, eu até já falei com a Luana, mandei o e-mail hoje para a Luana, que é a minha orientadora, né? Ah, estou vendo ela aqui. Oi, Luana, tudo bem? Oi, Luana, vou te responder agora, porque eu parei, nem nunca parei de trabalhar, mas agora eu vou responder só. Luana, pegou o Antônio no pulo falando de você. Não, não, não. Isso é o que vou, né? Eu estou aqui a sério. Não precisa responder. Luana é altamente eficiente. Eu mandei o conhecimento dela, né? Então, agora, Everton, o que falta é a gente preparar o... Assim, o texto, não é uma apresentação, porque é uma página só, né? É um PowerPoint. Isso, do e-poster, né? Tá. É o e-poster que o senhor está falando? Isso, isso. Certo. E aí, encaminha no próprio... Encaminha no e-mail ou em algum link para anexar? Pode ser direto no e-mail lá do evento mesmo, move.docentes. Tá? Encaminha direto para eles e aí eles vão organizar, verificar tudo certinho, antes de passar para a gente aqui, para a comissão de divulgação científica, jogar lá no site do evento. Beleza, então. Tá, mas se você quiser, depois, quando você estiver desenvolvendo, quiser me chamar no Facebook ou no e-mail, WhatsApp, o que você preferir para eu poder te dar um help, pode me chamar, com a vontade. Tranquilo, te agradeço, tá? Mesmo essa questão do trâmite, né? Até já agradeço a Luana, que ela se prontificou também em me ajudar, que eu tenho essa... Assim, eu tenho alguma dificuldade com a modernidade, né? A gente quer, como diz o professor Sérgio Stocco, né? A gente é jovem há mais tempo, a gente acaba tendo certas dificuldades com o modernismo, né? Ah, mas faz parte. A gente também está apanhando aqui com essas novas tecnologias. Mas, Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou dessa experiência? Você gostou de desenvolver esse trabalho? Muito, gostei demais, né? Gostei demais. Acho que é uma experiência válida, né? Até comentei com outros colegas da minha turma, que preferiram não participar do evento, né? Eu acho que eles comeram bola e não participar. Deveriam ter participado, né? Super interessante. Super interessante. E é bacana. A gente fica muito feliz de saber. É um trabalho, assim, sabe? É o primeiro trabalho que a gente faz, já podendo... Está começando uma graduação na Unifesp, já poder divulgar algo, né? Participar de um congresso, o menor que seja a participação, a gente está participando, né? Ah, legal. Então, eu acho que... Bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Boa noite. Antônio, eu já te mandei o template por e-mail. Qualquer coisa é só me chamar. Boa noite, Mariluena. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, Ana. Nossa, eu precisava ter encaminhado um e-mail para você, Luana. Eu me esqueci. Depois de encaminho. Tudo bem, professora. Eu cheguei aqui para a palestra, já estava sendo colada também. Estou brincando, Antônio. Mas o Antônio está pensando... Oi, Lara, tudo bem? Você tem um cabelo diferente aí? Não, mas está igual. Oi, professora. Boa noite. Estou meio agripada hoje. Por isso que eu estou com essa cara. Meia acabada. É calor? É calor? Eu acho que é. Eu acho que é alergia à mudança de tempo. Estava muito quente e agora está muito frio. Ah, eu não sei. Eu sei qual é. Frio? Gente, está frio. Itapcirica está frio. Aqui está muito calor. Aqui também. Está calor enorme. É calor enorme. Nossa, estava 37 graus e agora está 25. Aí o corpo não dá. Olha, o Antônio falou que está muito quente em São Paulo. Está muito quente em São Paulo. Gente, acho que sou só eu. Sou a minha cidade que está assim. Que resolveu bater uma névoa. Está até neblinoso. Não, isso não dá nada também. Como que está aí, Vivi? Como que está aí, Vivi? Tem uma névoa. A gente brinca que é São Berlondres, né? Tem aquela neblina. Está friozinho. Dá para ficar sem blusa de frio. Mas está friozinho. É, pelo jeito, São Bernardo também é sempre frio, né? Maria Isabel falou que São Bernardo está friozinho. É, eu já morei. A Amanda falou que está friozinho. Ai, tem que ver o meu rio. Oi, Amanda. Amanda falou que está friozinho. Marielle, tudo bem aí? São Bernardo está friozinho. Oi, prof. Tudo bem? São Bernardo está frio hoje. Oi, professora. Tudo bem? Voltou do Nordeste, Jailson. Acabou a moleza? Acabaram as férias. Alexandre está em Santos. Está um clima ótimo aqui. Eu queria estar em Santos também. Andar na praia. Acabou a moleza, o Jailson falou. Gente, faz tempo que eu não caminho numa praia, viu? Que coisa boa. Tem alguém aqui que mora numa cidade de praia? Aqui em Jadema tem uma represa boa. Ah, mas não tem uma areia. Você tem coragem de nadar nessa represa? Ah, que tem um pé, uma salgada. Não, não dá, né, Amanda? Ele está... Essa represa é minha filhinha. Ela está cheirando bem mal. Não, acho até que dá para tirar umas fotos bonitas ali na represa e tal, mas... Não, foto dá para tirar umas bem legais, assim. Agora que está dando... Não, é isso que eu estou falando. Dá para tirar foto bonita. Dá para fazer sentadas ali na represa e tal. Ela cheira bem mal. Pois é, não tem ninguém aqui de uma cidade de praia legal aí para convidar a gente para ir passear. Ninguém, poxa vida. Os cariocas que costumam participar não estão acompanhando a gente hoje? Não, não chegou nenhum carioca ainda. Os cariocos chegam meio atrasados. Nem deu sete horas aqui para mim ainda. É, não. Para mim deu agora sete horas. Sete horas. Está cedo ainda. É. Começamos a sala com... Mas vamos aproveitar... Vamos aproveitar e falar que você colocou aqui o teatro espontâneo. Para quem está chegando, já tem cinquenta pessoas. Quem puder terça-feira da semana que vem, que é dia treze, depois da votação. É isso, né? Dia doze é dia da votação, né? Ou eu estou meio... Estou equivocada. Não é dia doze que a gente vota, não, né? Não, a gente vota doze de novembro, né? Novembro. É, novembro. Esse ano a gente vai votar dia quinze de novembro. Estou adiantada. Dia doze é feriado, né? Isso, quinze de novembro. Depois do fevereiro, no dia doze... No dia treze, à noite, às dezenove horas, a gente vai ter um encontro muito interessante, que é de teatro espontâneo. Ninguém pode perder. Vocês que estão aqui, cinquenta pessoas, Marielle, não perca essa atividade. Pode deixar. Amanda, Viviane, todo mundo está aqui. É imperdível. Eu já assisti uma atividade que foi feita por esse pessoal. É muito legal. É muito interessante. Vale a pena. E a gente está torcendo para que corra tudo bem, para que a gente possa usar, a gente vai gravar e aproveitar essa gravação e utilizar como homenagem ao dia dos professores no encontro, tá? Mas, para isso, a gente precisa que todo mundo venha, participe, para que dê certo. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? É surpresa para todo mundo, inclusive para a gente que está organizando, porque depende de como as pessoas vão participar, né? Mas vai ser muito interessante. O pessoal que vai participar é fantástico. É tudo gente que tem muita experiência com teatro, com artes cênicas. Então, vale a pena. É uma experiência pedagógica diferenciada. Então, não percam essa experiência. Então, dia 13, é uma terça-feira. Quem tem aula, procura assistir aula no período da tarde, faça algum, alguma coisa assim, para ficar livre à noite, para poder participar. Vamos ver, vamos esperar mais alguns minutinhos, mais três minutinhos, daí a gente começa. Tem alguém que está participando aqui pela primeira vez do nosso encontro hoje? Oi, Marilena. Meu nome é Nereida. Meu nome é Nereida Mendes. Eu sou do município de Aparecida. A primeira vez que eu estou participando, eu acabei de entrar. Eu queria pedir, por favor, se você poderia repetir essa informação ali, que você falou de alguma coisa, que o pessoal estava curtindo e eu não... Ah, tá bom. Eu repito. Everton, coloca para a gente de novo, por favor, porque como ela entrou, ela perdeu a informação. A Nádia também está participando pela primeira vez, ela é de Campina Grande. Então, Nereida, o Everton colocou esse endereço, é de um teatro espontâneo, que a gente vai ter às 19 horas. É uma experiência muito interessante que a gente vai ter nesse dia. É diferente desse encontro que a gente vai ter hoje. A gente não vai discutir teoricamente, a gente vai ter um encontro interativo. São pessoas que trabalham com teatro que vão fazer essa atividade conosco. O tema é... Como que é mesmo, Everton? Esqueci o tema. Teatro espontâneo. Teatro espontâneo. Não, Adifício arte. Adifício arte de amar ser professor. Adifício arte de amar ser professor. A gente vai fazer um tipo de uma dramatização, mesmo assim, à distância. Tá? E o pessoal disse que já tem feito isso no Teatro São Paulo e tem funcionado. Então, a gente vai fazer isso aqui. Uma das pessoas é diretora de teatro. Então, é uma experiência interessante para a gente fazer. É uma atividade pedagógica que depois vocês podem reproduzir com os alunos de vocês. Por isso que eu estou dizendo que é uma atividade interessante. Porque vocês vão poder reproduzir com os alunos de vocês, né? Com outros temas. Tá? Então, não percam. Porque vocês vão aprender a fazer isso com gente que é realmente de teatro, de artes cênicas. É muito interessante. Vale a pena vocês participarem. A Águida é de Contagem. Vanessa de Caçapava. Nereide de Aparecida. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem. Letícia de Goiânia. Não pode desmaiar, Gabi. Continue. Já falei aqui. Vitória de Porto Alegre. Maria Fontenelle de Parnaíba, Piauí. Primeira vez também. Vocês que estão vindo pela primeira vez. Semana que vem, dia 13. Não faltem, porque vai ser uma experiência completamente diferente. E também, dia 15 e 16, nós teremos o nosso encontro Movimentos Docentes. Com muitas atividades. O Everton já colocou aqui. Mas ele pode colocar de novo. Everton, se coloca de novo o nosso encontro, por favor. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso encontro. É gratuito. São dois dias para a gente comemorar o dia dos professores. É nesse link aí, para vocês participarem. Atividades gratuitas. Atividades para educação infantil, educação básica, ensino superior. Tem coisas muito legais. Podem olhar lá na programação. Vai ter certificado. Vai valer muito a pena vocês participarem. Não percam. Bom, nosso encontro de hoje, já passaram cinco minutos. Podemos começar. Olha, tem até fundo musical hoje. Olha que emocionante. Nosso tema principal de hoje é Paulo Freire. E nós temos duas monitoras que trabalham na nossa disciplina de introdução, os estudos em educação, que vão dar um start nessa discussão. Elas não são especialistas no tema, mas como o próprio Paulo Freire estimula a autonomia, a gente está trabalhando com a própria teoria dele e nós estamos incentivando essa autonomia e essas duas monitoras vão iniciar com essa introdução, com esse start, para incentivar a discussão. Então, elas não vão trabalhar nenhuma teoria com a gente, elas não são teóricas e nem conhecedoras de Paulo Freire profundamente. Elas estão aqui para dar um start nessa discussão com a gente. Então, nós temos a Marielle e a Gabi Angélica. Marielle, é você que vai iniciar? Desde já agradeço a participação de vocês duas. Como todos nós, elas estão nervosas, né? Porque a Gabi já falou ali quando deu 80 minutos, você já podia manhar. Marielle, é você que vai começar? Boa noite a todos, não. Quem vai começar vai ser a Gabi. Então, ah não, Everton pediu a palavra. Não, desculpa. É, Everton. É, Everton. Não, Ana, é só um aviso para todo mundo, porque nós estamos começando agora e já temos 89 pessoas na sala. E nós tivemos ao todo, aliás, mais do que 300 inscritos. Tivemos 308 inscritos no evento. Então, pode ser que a sala fique um pouco instável, tá? Então, fiquem tranquilos se travar. Nós estamos gravando o encontro, tá? Vai ser disponibilizado depois. E outro ponto importante. Se nós observarmos que está dando microfonia aqui com algum microfone ativado, nós vamos desativar. Tá? Então, fiquem tranquilos que nós estamos desativando o microfone só para não interromper as palestrantes. Tá bom? Mas vocês continuem participando conosco, sem problema nenhum. Depois das falas, teremos um momento para discussões. Aí, quem for falar, pode se inscrever no chat e aí ativar o microfone para falar normalmente. Tá bom? Everton, por favor, explica sobre o certificado que já acabou. Para de perguntar, então, por favor, já explica. Tudo bem. Lá no link de inscrição, onde vocês se inscreveram para esse evento, há duas opções de inscrição. Uma é para ouvinte. A Letícia acabou de soltar. O outro Everton acabou de soltar o link aqui para a inscrição, tá? Tem uma pequena taxa de emissão de certificado, que são as taxas de manutenção para a gente ter todo o processo de emitir o certificado, o registro e tudo mais. Então, a participação no evento é totalmente gratuita. A gravação fica disponível em nosso canal no YouTube. Quem tiver interesse, nesse primeiro momento, há essa pequena taxa de inscrição e o link para pagamento dessa taxa está automatizado aqui direto na Simba. Ok? É isso. Marielle, passo a bola de novo para você. Vamos lá para o nosso grande encontro. E eu passo a bola para a Gabi, que é a Gabi que vai começar, tá, gente? Boa noite, eu sou a Marielle, sou estudante da graduação de ciências, e eu e a Gabi, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Oi, boa noite. Eu sou a Gabriela, uma das monitoras da disciplina de introdução aos estudos e educação. E eu peço a ajuda de vocês aqui, porque eu estou nervosa. Eu sei exatamente como começar. Bom, tiveram três textos que o pessoal do Movimentos Docentes colocou como referência para o encontro de hoje. E um dos textos é sobre, na verdade, um dos textos é do Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido. E, ai meu Deus, e a partir de tudo ali que ele discorre no livro, dá para perceber que o Paulo Freire é uma pessoa, assim, que não é. Na verdade, ele traz que não existe imparcialidade, né, mesmo que seja na educação, porque, na verdade, a educação, ela se constituiu junto com o sistema, né, capitalista de hoje. Mas, enfim, desde lá, a sociedade dividida em classes, que começou lá no Brasil Colônia, enfim, e com o desenvolvimento da educação e das instituições de ensino. Na verdade, as instituições de ensino são um aparato da classe dominante e tal, e como ele vai discorrendo sob essa perspectiva, que é do materialismo histórico dialético, A gente percebe que, quando se fala em educação, não dá para falar, tipo assim, não dá para ser imparcial e é uma coisa de classe, entende? Porque a sociedade de classes ainda é muito presente hoje. Você quer dar uma continuada? Claro, como a Gabi falou, para esse encontro foi disponibilizado, além do livro do Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, foi disponibilizado para a gente um artigo muito interessante de Anísio Teixeira, onde Anísio, ele fala sobre, no livro dele, Educação não é privilégio, e a gente pode fazer alguns links com a mesma linha de raciocínio de Paulo Freire. Anísio Teixeira, ele foi um educador, um pensador e jurista brasileiro, né, E ele tinha como base com que as escolas fossem públicas e igualitárias a todos, não somente a classe etilista branca brasileira, porque desde a época colonial, onde começou a ser institucionalizado as escolas primárias e secundárias no Brasil, os pobres e os pretos eram excludentes, Então, eles eram proibidos de ter acesso à alfabetização e ao letramento. Apenas as pessoas brancas e da elite, que tinham poder, poderiam ter acesso e, assim, ter acesso à graduação pública. E Anísio Teixeira, ele vem falar em seu texto que a educação, ela deve ser igualitária, Todas as pessoas devem ter acesso à educação, e ele implanta uma metodologia de escola integral. Ele fez essa metodologia, metodologia em Salvador, onde se chama Escola Parque, onde todos os alunos naquele local não são distinguidos por classe, Todos têm acesso à mesma coisa, e não é dividido por matérias. Então, o aluno, ele não vai para a escola somente para aprender português e matemática, mas sim atividades que façam ele ter uma construção social na vida do aluno. E Paulo Freire, ele defende isso, que a educação, ela é transformadora. A educação, ela vem para transformar a vida dessas pessoas que são excludentes da sociedade. Então, ele, a pedagogia do oprimido, ele vem nos mostrar essa desestruturação da desigualdade social, porque é algo muito evidente no nosso país. É algo que não tem como a gente falar que não existe. Ele existe, é presente, e é preciso ser combatido, apesar de ser algo muito difícil atualmente. Eu acredito que agora, na pandemia da Covid-19, foi algo que ficou muito claro e muito evidente, como as pessoas mais pobres e os pretos, eles sofrem com essa desigualdade social dentro da educação, por não ter acesso à educação de forma igual, como outras pessoas que têm um pouco mais de poder, de posse, possuem. Então, é algo que a gente deve defender e também deve combater de todas as formas possíveis. Ainda mais nós, educadores, eu, a Gabi, como futuras docentes, nós devemos defender de forma igual a educação para todos. Pode continuar, Gabi. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei se alguém puder falar, se alguém quiser falar alguma coisa. A gente deu start. Eu tenho uma pergunta, e é uma pergunta não só para as meninas, mas eu acho que fica para geral. Como que vocês enxergam esse momento, o momento presente, né, aonde nós estamos identificando, observando que a desigualdade social está cada vez mais crescente, está cada vez mais também insuportável, mas como que vocês enxergam a desigualdade social nesse tempo presente, né, a maioria que são professores ou estudantes de licenciatura, no contexto da educação brasileira? Como vocês enxergam o papel da educação diante da desigualdade social? Já que esse é o nosso tema, né, desafios educacionais e a questão da desigualdade social. Como que vocês visualizam todo esse contexto atual? Bom, Everton, eu não vou te deixar sem resposta. É curioso, porque eu estou lendo a importância do ato de ler de Paulo Freire, né, e tem uma parte que eu achei e eu fiquei pensando nela por muito tempo, que é o... e quem sabe muito bem que não é o discurso que ajuiza a prática, mas a prática que ajuiza o discurso. Então, com essa questão da desigualdade social, a gente consegue ver quanto as coisas estão desconexas, né, e as pessoas pensam, quando falam em educação no Brasil, muito mais em empresar por um discurso bonito que as práticas bonitas, né. E isso é o sentido da praxis, que tanto Paulo Freire fala, ou quando ele fala que a gente precisa esperançar, mas esperançar de agir e não de esperar, né. Então, quando se fala em questão de desigualdade social e de educação no Brasil, a gente pode pensar um pouco nessa questão de que as pessoas têm esperança que a educação melhore, mas ninguém faz... ninguém busca um esperançar à educação, né. Então, ninguém pratica uma mudança para a educação, todo mundo continua, até o que a Maria Liroso, que foi muito importante, eles continuam essa disparidade. Então, a manutenção das desigualdades, o reforço às desigualdades, né. Por mais que a gente esteja em uma condição de pandemia, a gente nota que muitos recursos foram desalocados, o que era ser para melhoria educacional, para acesso à educação durante esse período, não foi implantado, e os próprios professores não têm como o que fazer, porque eles não têm recursos, né. E aí é um ponto que a gente precisa pensar, e até trazendo o texto que as meninas falaram do pedagogia do oprimido, Paulo Freire coloca no primeiro capítulo, né, aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se como eles sofrem, e sobretudo como eles lutam. Então, quando a gente pensa nessa questão da pedagogia do oprimido, e essa questão de trazer a prática como discurso, é pensar em como o docente, como a gente vai fazer com que as pessoas não pensem em ser opressores, mas que a partir da opressão, elas passem a entender que elas podem mudar por esperançar. E esperançar a partir da educação, esperançar fazendo a praxis conforme a dialética, esse movimento, e um movimento dialético, real, né, onde existe prática, ação e estudo, que é o que Paulo Freire traz para a gente também. Então, quando pensa em desigualdade, é parar de ficar nesse estado de latência, e ir para uma coisa mais real, uma ação real, não só falar. Então, por exemplo, o movimento do docente surgiu para que as pessoas não ficassem na imércia, para que os alunos pudessem ter acesso durante esse período a alguma forma de aprendizado. Então, é isso, movimentos que sejam possíveis e que sejam expansíveis, e que possam fazer com que as pessoas continuem acreditando, e acreditando e esperançando, e não parados. Então, as desigualdades não vão continuar se a gente continuar na esperança, mas se a gente esperançar, talvez é possível que ela mude. É que também não depende só da gente, depende de outras questões, mas é basicamente isso. Eu também quero falar uma questão bem prática, na mesma linha do que a Luana falou, no sentido de ação, que aconteceu hoje. Um pouco antes de iniciar esse encontro, eu estava em uma reunião da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, discutindo como seriam distribuídas as cestas básicas para os alunos com vulnerabilidade. Então, foi um projeto elaborado conjuntamente entre a Unifesp e a UFABC. São verbas que foram conseguidas com um projeto conjunto entre as duas universidades, para distribuir cesta básica para alunos carentes dessas duas universidades. Então, os alunos se inscreveram em torno de 600 cestas básicas na Unifesp. O campus de Adema estará recebendo amanhã 90 cestas básicas, e elas serão distribuídas entre quarta ou terça da semana que vem. Cada cesta básica pesa em torno de 25 quilos. Então, a nossa discussão era como que vai fazer a comunicação com o aluno, como que o aluno vai pegar essa cesta, como ele vai levar para a casa dele. Sem contar a dificuldade que a gente já teve, porque a empresa queria entregar todas as cestas na reitoria, não queria levar para cada campus a sua cesta. Então, isso, eu estou contando essa ação. Tem também os chips que vão chegar em Diadema, que é o nosso campus, vão chegar 100 chips para os alunos, já com o número do celular deles. Isso vai substituir a verba que eles estavam recebendo de R$ 70,00 para a internet. Já foram distribuídos os computadores, então, esse chip vai substituir a internet, mas os computadores já foram substituídos. Então, vejam que essas são ações que estão sendo tomadas, feitas, para diminuir a desigualdade. Então, nesse sentido do esperançar, a gente não está esperando, a gente está fazendo, está tendo ações para diminuir a desigualdade nesse momento. Tem sido uma preocupação muito forte da universidade. Eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ter só o discurso, a gente também tem que agir. Vai lá, Everton. Eu gostaria também de expor... Tá, pode então falar com a Patrícia e depois o Everton. Fale, Patrícia. Um textozinho a respeito dessa pedagogia, né? E ele fala, no livro dele, que nós temos que ter a consciência, mas também ir devagar em relação a não tornarmos, não trazermos para nós ou para outras pessoas a mesma opressão também. Ele pede esse alerta, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a nossa ação, também temos que ter a consciência de que não podemos trazer novos oprimidos para essas chamadas conscientizações, né? Porque muita gente, a gente sabe que hoje em dia existem pessoas realmente de bom grado, com boas atitudes, mas também por trás disso existem aqueles que infelizmente vão querer oprimir mais ainda aqueles que já estão oprimidos e trazer mais oprimidos para essa sociedade que infelizmente não é igualitária. Eu acredito muito que se todo mundo realmente se unir, todas as regiões também se unirem, nós teremos menos oprimidos em termos de ensino e aprendizagem, né? E teremos muito mais evolução no campo da aprendizagem e do ensino também. Eu acredito que essa pandemia, ela veio para ajudar-nos, a nos conscientizarmos que realmente temos que fazer a mudança gradativamente, cada um devidamente, né? Em seus lugares, nas posições, nos posicionamentos, mas que nós também temos que ter a consciência de que precisamos mudar como professores e como cidadões realmente de uma sociedade não igualitária. Eu acredito muito nisso. Tá certo? Então, eu li, eu reli, minha monografia foi em cima da opressão, né? Em termos de ensino e aprendizagem em escolas públicas. E, infelizmente, existe muito ainda a melhorar. Mas se nos conscientizarmos, a partir de agora, a vez que iremos fazer uma educação de boa qualidade, né? Ensino e aprendizagem de boa qualidade mesmo. Infelizmente, hoje eu recebi a carta de que não vai haver a avaliação do SAEP dos segundos, quintos e nonos anos desse ano devido à pandemia. Por causa da questão de infraestrutura nas escolas, nós sabemos que, infelizmente, as escolas são de péssima qualidade em termos de estrutura. Então, eles cancelaram aqui no nosso estado as provas do SAEP. O que poderia nos ajudar também a analisar melhor o ensino e aprendizagem também de alguns professores. Trabalhamos a fim. Remuneração, não muita. Mas trabalhamos por amor também. Para que essas pessoas realmente se desenvolvam e que tenham um pensamento de cidadão, né? Nessa sociedade, infelizmente, que nós vivemos. É isso que eu queria deixar. Obrigada, Patrícia. É verdade. Pegando trechos aí da fala da Marilena e também da Patrícia acerca da pandemia, e pegando também o nome, né, do encontro de hoje, desigualdade social, acho que é importante a gente compreender, tentar desmistificar um pouco o termo, né? Porque as meninas mostraram aí certa dificuldade para a gente poder discutir o que é desigualdade social, mas na própria fala da Marilena, por exemplo, na própria fala da Marilena a respeito das cestas fábricas que a Unifep, eu não conversei, conseguiram, nós observamos que desigualdade social, ela está cercada por várias outras desigualdades, desigualdades de gênero e várias outras, que cunham o termo desigualdade social, que é um termo sociológico e econômico. Então, é um campo difícil de se adentrar. E o interessante, o que eu costumo dizer, o barato da educação, e quando a gente observa a educação pela visão de Paulo Freire, é quando a gente observa a experiência dele em Angicos, o ato de alfabetizar em 40 dias, isso é, em 40 horas, perdão, isso é sensacional, quando nós vamos observar que para poder alfabetizar Paulo Freire, ele se dá o trabalho de compreender a realidade dos seus educandos, de trabalhar com as ferramentas que ele tem ali disponível, isso é extremamente interessante. Então, anotei aqui, por exemplo, Luana mencionou sobre a importância do ato de ler, uma das obras de Freire, que a gente identifica, por exemplo, a questão que ele utiliza palavras, descritores do vocabulário local, em cimento, tijolo, vassoura, para poder realizar o processo de alfabetização. Então, é muito interessante esse processo porque a gente vai observando no decorrer de cada obra de Freire, como que ele vai trabalhando para poder desconstruir essa desigualdade social que veio surgindo no Brasil junto com o período de democratização das escolas. Nesse sentido, Everton, também tem a discussão que a gente pode trazer, que é a qualidade versus quantidade, que a Patrícia tocou um pouco. Porque, ao longo dos anos, como você falou, na questão da democratização, a gente teve a entrada da grande população na escola, ou seja, mais pessoas. E daí, as pessoas, muita gente disse o seguinte, a escola lá da minha época é que era boa, agora não é mais. O que acontece? Quando entrou muita gente na escola, não houve a adequação da estrutura, a Patrícia ainda citou isso, existe uma carência da infraestrutura das escolas, não houve essa adequação. Então, isso provocou uma deficiência, só que se coloca a culpa nas pessoas que entraram. Agora, uma coisa é certa, na década de 70, por exemplo, eu vou pensar na cidade onde eu morava que era Rio Claro, tinham duas escolas de ensino médio. Imagina, uma cidade com duas escolas de ensino médio, gente. Hoje, lá tem, sei lá, acho que umas 20 escolas de ensino médio e elas estão lotadas. Então, existe uma democratização, a população está na escola e naquela época que eu estava, não, as pessoas não estavam. Então, houve esse processo de democratização, porque na década de 70, a gente sabia que tinha muita criança fora da escola, que nem entrava na primeira série. Essa era uma grande briga, inclusive de Paulo Freire. Paulo Freire mesmo apontava isso, que as crianças não entravam na escola. Então, essa era a primeira questão. Então, a desigualdade lá naquela época era essa já, para entrar na escola. Hoje, a gente briga pela qualidade, equidade, porque eles conseguiram adentrar. Então, eles entraram. Agora, hoje, a gente briga pela qualidade, pela equidade dessas crianças. Então, é realmente um processo. Professora. Fale, Marielle. Depois é o Thiago. Fale, Marielle. Nas pesquisas que eu estava fazendo, reverente a esse tema, para poder me preparar para o tema de hoje. Eu lembrei de um texto que eu trabalhei na UC de História da Educação no Brasil. É um texto muito interessante de Faria Filho e Vidal, onde ele fala dessa institucionalização das escolas primárias e secundárias no Brasil. E traz um pouco da fala que você e a Patrícia falaram, que foram locais inadequados para a construção e colocação de escolas. A Patrícia falou que o professor amava a remuneração e, nesse artigo, eles trazem que a remuneração do professor era o local onde ele ia morar. Então, o Estado pagava metade do aluguel como forma de pagamento para o professor. E o professor não precisava de ter um diploma, só ter um pouco mais de instrução que as demais pessoas, porque a escola naquela época, na Revolução Velha, ela era somente para a elite poder entrar na universidade, então não visava que as crianças entrassem para ter uma alfabetização e um letramento, mas sim visava buscar médicos, doutores e pessoas que fossem continuar a elite brasileira. Então, é muito interessante essas suas falas, porque remete a tudo que eu já vi e remete a tudo que a gente vive atualmente mesmo. Você falando, professora, do ato de estar fazendo como a Unifesp está buscando trazer uma minimização na desigualdade social, eu também nas pesquisas, eu vi um projeto muito interessante no estado de São Paulo que se chama Abra a Gaveta e Doe, que consiste em você tirar um celular, um tablet, um notebook, doar para crianças da periferia poderem ter acesso às aulas online, porque nós sabemos que nem todos os alunos, na verdade, pelo que eu vi uma pesquisa, são 30% da população de São Paulo não tem acesso à internet, então, é muita gente que não está conseguindo acompanhar as aulas, são muitos alunos que foram prejudicados e o meu questionamento vem se vão conseguir continuar nos estudos ou se vão conseguir progredir para uma universidade pública ou somente a elite mais uma vez vai conseguir progredir. Eu só queria dar esse adendo. Tá, nós temos inscritos o Tiago e a Nereldo, quero fazer só um comentário ligando o que a Marielle falou, com o que a Bárbara está falando e com o que eu falei. A Viviane que está aqui presente, Tiago, tenha um pouquinho de paciência, viu, como é a sua vez, eu sei que você me deixa falar. A Viviane Gonçalves que está aqui, outro dia ela contou que ela espera à noite para conversar com os alunos dela, que são os pequenos de seis, sete anos, porque eles não têm autonomia, então tem que esperar os pais chegarem em casa com o celular para daí as crianças pegarem o celular e conversarem com ela, porque eles não têm, como a Marielle disse, computador, iPod, iPad, nada dessas coisas, nem celular, então tem que esperar o pai e a mãe chegarem em casa para poder usar. Agora eu pergunto, alguém aqui já tinha inscrito também, não me lembro quem foi, acho que foi a Carla, falou assim, que tem gente falando que o professor não quer voltar a trabalhar porque o professor não trabalhou esse ano, né? o professor está trabalhando muito mais esse ano do que os outros anos e no caso da Viviane, ela trabalha manhã, tarde e noite fora do horário dela para esperar o aluno quando ele pode para ela atender o aluno. Eu pergunto, algum médico faz isso? Fica esperando o paciente para atendê-lo? Não. Algum advogado faz isso? Não. Muito pelo contrário, né? A gente espera o médico, a gente espera o advogado. Algum engenheiro faz isso? Não. Mas professor faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com o que a Marielle falou do salário, tem a ver com uma série de coisas que a gente está falando. Vejam que tudo isso está relacionado com a teoria de Paulo Freire, com o livro A Pedagogia do Oprimido, com o que a gente está falando. Tudo isso tem relação. Paulo Freire está mais vivo do que nunca. A teoria dele está mais viva do que nunca em tudo isso que nós estamos falando aqui. E a Viviane escreveu exatamente, o momento de aula começa às 18h, veja só. Só que começa às 18h, mas ela começou a trabalhar às 7h da manhã, não tem jeito, né? Então, eu queria fazer esse comentário. Tiago, você está com a palavra. Depois, é... Ah, esqueci o nome da menina aqui. Vamos, Nereida. Nereida. Bom, boa noite. Acho que o que você falou com relação à democratização da escola, né? A gente, além desse discurso da democratização, tem as intencionalidades, né? A intenção de abrir a escola nunca foi de deixar a população inteligente, né? Foi de sucatear o sistema para que a minoria ficasse cada vez mais cega. Por quê? Porque, em algum dado momento, a escola era para uma elite, que é essa que a Marielle falou, e essa elite, ela se sustentava, e até, se a gente olhar um pouco na história, quem foram os nossos presidentes, aonde eles estudaram, qual a trajetória de vida eles tiveram, né? Sempre, então, estavam linkados à sociologia, a alguma escola de Brasília, a, né, lugares onde, embora fosse público, atendia uma elite e a democracia não acontecia. Quando abre a escola, então, há o sucateamento, porque esse planejamento, ele não acontece de uma forma escalonada, né? Abre lá a quantidade de salas, pelo mesmo dinheiro, e a intenção é o quê? É afastar, né, a população das necessidades. E é o que a gente acabou de viver com a universidade. Sucatearam a escola do ensino fundamental, educação infantil, educação básica, sucatearam a, a, o ensino superior, e o próximo que vai passar por esse processo, não está muito distante, vai ser a pós-graduação, porque a elite que estudava nesse grupo de pós-graduação, dessa minoria, agora está estudando fora do Brasil, não está mais aqui. Então, eles não precisam mais, então, agora pode abrir a porteira para o povo. E aí, a gente sucateia, a gente não, né, o governo sucateia. Então, a gente entender essa ideologia de que, por trás do discurso democrático de todo mundo tem direito, tem ali um financeiro que corta e que faz a ação ser cega, né, então, essa é a intencionalidade que a gente precisa conversar, né. Era isso. Obrigada, Tiago, bem lembrado isso. Nereida. Então, na verdade, eu estou ouvindo o discurso do, do, das meninas aí, eu queria só colocar a minha experiência, eu sou formada em psicologia, tá, sou funcionária pública aqui no município de Aparecida há 28 anos, trabalho diretamente com professores na área de educação especial, eu trabalho no departamento chamado SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento à Educação Especial, e sou palestrante na área de educação, inclusive, neopsicopedagogia pela empresa Focus de Judiaí. Então, quando se fala no papel da escola, sobre desafios educacionais, a desigualdade social na educação, hoje mesmo eu queria relatar uma experiência que aconteceu comigo, porque, assim, eu sou do grupo de risco, eu sou portador de diabetes tipo 2, então, eu estou trabalhando em sistema home office, e a gente sabe, assim, que a gente tem que estar preocupado nesse momento também com as competências socioemocionais, do apoio à família, e eu resolvi as escolas para saber quantas andavam as atividades que eu estava enviando e se essas atividades estavam chegando até os pais. Em algumas escolas, os pais, simplesmente, eles estão sobrecarregados, porque, assim, existem famílias que a mãe não tem só uma criança, a mãe tem quatro, cinco filhos, cada um numa determinada série. nós sabemos que a família não substitui a escola e a escola também não substitui a família, cada um com o seu papel. Enfim, eu vi meio frustrada de lá, porque eu vi que algumas atividades nem chegaram ao conhecimento dos pais, alguns começaram a resolver, outros nem sabiam do que se tratava as atividades que estavam sendo enviadas. E isso me preocupa muito, mediante até, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse decreto que foi, né, findado por essa semana aí, 10.502, de 30 de nove de 2020, em que eu fico muito preocupada, talvez não seja um modelo de escolas que nós vamos criar, mas talvez a minha preocupação maior seria a formação de professores, visando, porém, que eu venho da época de classes especiais que foram instaladas nas escolas e eu percebi, assim, não havia nenhum critério para se encaminhar uma criança para a classe especial, eu via crianças com distúrbios de aprendizagem, crianças com síndrome de Down, com retardamento mental, todas embutidas em uma mesma sala, sem nenhum critério, e como é que vai ser esse processo agora dos pais também poderem fazer opção do aluno estudar em uma classe regular ou não. Nós sabemos que a inclusão, na verdade, ela foi muito mais social do que pedagógica, infelizmente. Nós não conseguimos aquele resultado 100% da total inclusão, mas eu vejo um grande passo, principalmente, na questão de formação de professores. Professores começaram a entender que a inclusão está aí, ela precisa ser aceita e ela precisa ser trabalhada. Então, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês a respeito disso, porque é um tema que a gente lê, 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 rebate, e até agora eu não cheguei à conclusão nenhuma a respeito disso. Eu posso dar uma palavrinha, minha linda. Pode falar, Patrícia, não tem ninguém. Atenha, Fale você depois da Viviane. No meu estágio, me jogaram, eu digo me jogaram porque realmente me jogaram, em uma sala onde tinha um aluno com síndrome de Down. E só me disseram isso, boa sorte. Tá? Então, quando eu entrei na sala, eu não sabia como cuidar da atenção a essa criança com síndrome de Down e sair pesquisando, 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 a ponto de que ela não ficava parada dentro da sala de aula, não deixava a professora dar aula e os outros alunos também não prestavam atenção. Então, a partir desse momento aí já foi um desafio você não saber as necessidades que a criança tinha. Minha própria gestora da escola chegou para mim e me informou nem a psicóloga que lá apostava. E eu fui aprendendo as coisas e estudando as duras penas, tanto é que ela não sabia fazer um A, ela não sabia nem falar o nome dela, nem escrever o primeiro nome dela. E nesse estágio, que foram três meses de estágio com ela, eu aprendi muita coisa em relação à mãe e ao pai dessa criança, como a própria criança também, e ela saiu de lá sabendo fazer o nome dela e sabendo pelo menos falar algumas palavras e escrever algumas palavras. Para mim foi gratificante por quê? Porque eu aprendi com ela e realmente falta esse engajamento estrutural para que um professor tenha todo o alicerce em relação a leis, que eu também não sabia das leis, em relação a pessoas com necessidades especiais e não sabia de nada, saí procurando, pesquisando, quer dizer, você sem ter apoio das pessoas que realmente colocam a criança dentro de uma escola, que os pais também não tinham muita noção e a gestão também não, então deixa muito a desejar essa inclusão, porque na minha pós-graduação eu fiz justamente em cima disso por causa dessa aluna, fiz meu artigo foi em cima da inclusão com pessoas, será que as escolas estão preparadas realmente para essas inclusões? Será que os professores estão também? E aí fica a desejar em relação a ninguém lhe dá um curso, ninguém lhe oferece cursos, a não ser que você pague, a não ser que você tire do seu boto, tenha essa oneração, para que você realmente possa estudar e praticar uma inclusão de verdade dentro da escola? Netas caras, foi o que eu fiz, e hoje eu tenho um aluno também com necessidade de se especiar gente na sala de aula, e ele passa semanas, passava semanas sem aparecer na escola quando davam as crises, e a mãe não se interessava em pegar as atividades desse aluno, e o que foi que eu fiz? Fiz um cadastramento, um questionamento com ela, mostrei a ela quais eram as necessidades do filho dela, que ela ia embora, sabia da doença, mas não sabia como fazer, como proceder essas necessidades do filho, e hoje ela conseguiu um celular na base da vaquinha, que nós fizemos no município onde eu ensino, e hoje ela faz as atividades com o filho dela, ela teve essa consciência, se a gente também não levar essa consciência para os pais, a gente realmente não vai ter uma inclusão correta, além da vontade que você queira também, o professor no caso, queira colocar esse aluno na sala inclusiva, tá? Então fica muito a desejar, são pais que não têm informações, professores também que não têm muitas informações em relação a essa inclusão, e muitos também não têm interesse de procurar fazer essa inclusão acontecer, eu acredito assim, tá? Essa é a minha concepção, então assim, tem muita coisa realmente a se fazer ainda em relação a essa inclusão, essa é a minha opinião, tá certo? Ok, temos a Viviane agora, depois a Amanda. A minha fala vale da inclusão, eu costumo falar que eu sou privilegiada, eu venho de uma família de deficientes, a minha mãe é deficiente física, uma tia também tinha a mesma deficiência, que não tem nome, já foi estudada, mas não fecharam um laudo, uma prima acabou de se formar pela USP em letras, então assim, eu tenho muitos deficientes na família, e a gente tem que mudar um pouco da nossa fala, quando a gente fala só da necessidade especial, da criança especial, ele é um deficiente, quando você começa a dar identidade, ele começa a conseguir se desenvolver socialmente, eu já tive salas diversas, eu já tive esquizofrênico, já tive autista, já tive deficiência intelectual, eu já tive de várias deficiências, e tem até professores que brincam que eles falam que eu consigo lidar melhor, mas é pelo fato de ter crescido junto, de ter vivenciado isso, muito nova, né, minha mãe começou a perder os movimentos, eu tinha cinco anos de idade, eu acho que a maior deficiência está nas pessoas que têm um olhar preconceituoso, né, nós da educação a gente ainda, a gente consegue mudar muita coisa, mas a gente ainda não está preparada 100%, que é o que vocês falaram, eu tenho um monte de formação, reluto um pouco quando a formação vem nessa parte da inclusão, porque tem algumas teorias que não cabem na prática, a gente aprende ali a teoria de uma deficiência, mas ela tem um grau, ela tem uma especificidade, tem a relação da família, então eu trago muito o que eu já vivi, né, eu coloco os meus alunos para experimentar o ir para o lanche sem enxergar com alguém conduzindo, para entender o que é uma deficiência visual, para ele entender por que tem piso tátil na escola dele, para que serve, como é sentir aquilo, né, e eu vou, às vezes, eu limito algum dos movimentos da criança para que eles entendam o como funciona, a parte do incluir o amigo, o ano passado eu tive uma experiência muito gratificante que eu tinha o Paulo, cadeirante, ele tinha múltiplas deficiências, né, e ele não conseguia se locomover, e as crianças foram entendendo que ele era o primeiro a ir na fila, porque primeiro vão os deficientes, primeiro vão aqueles que têm alguma mobilidade reduzida, então tinha uma menina que ela tinha engessado a perna, ela também é na frente da fila, porque daí eu evito que eles corram e eles entendam o amigo, quem conduzia a cadeira de rodas eram as crianças, porque eles precisam aprender a lidar com isso desde pequeno, preparado para lidar com a deficiência a gente não vai estar em momento nenhum, eu vou adaptando da maneira que eu consigo, esse ano eu tenho uma deficiência intelectual, então eu faço vídeos curtinhos, mando para ela, às vezes 10 horas da noite meu celular tem quase que uma compulsão, ela resolve responder todos os áudios da semana inteira, então ela começa a conversar, eu não respondo ela, respondo no dia seguinte de manhã, mas é o horário que eu acho que a avó deixa o celular mais fácil para ela pegar, ela me reconhece, ela sabe quem são os amigos, então a gente vai se adaptando da maneira que consegue, as escolas, as inclusões, eu acredito que a escola está preparada para o aluno com deficiência, a escola física, muitas delas, principalmente São Bernardo, tem a rampa, tem um banheiro com a porta mais larga, tem um banheiro com barra, mas ela não tem alguém que vai lá trocar a criança, e você tem que dar conta dos seus vinte e tantos na sala e tentar levar essa criança no banheiro, porque não vai ter alguém para te ajudar, só que no que você saiu e deixou os seus vinte e tantos, está acontecendo aquele salseiro na sala, então assim, a escola está, mas os funcionários, eu acho que a equipe não está qualificada, não tem pessoas suficientes para atender, eu tenho uma, o ano passado eu passei, eu tive uma aluna que ela sofreu abuso e ela teve um surto no dia que era minha abonada, e aquilo me deixou muito mal, muito fragilizada, eu não tirei mais abonada até o final do ano, com medo de eu não estar ali presente e ela precisar de mim, né, então assim, é a doação do professor, né, é atender a necessidade, é se adaptar a necessidade, eu dou aula às 18 horas, que é quando as mães chegam, e essa semana foi emocionante porque eu tive 10 alunos, então 10 crianças numa sala com 21, né, e tem a Tawani que eu faço aula separada agora, então 11 crianças foram atingidas, que delícia, eu estou tentando isso desde abril, eu só consegui atingir 2, 3, 4, né, então assim, é aquele trabalho de formiguinha acreditando que a gente pode fazer a mudança, acreditando que a pedagogia está aí e ela vai atender a todos. A palavra está aberta, alguém quer fazer mais algum comentário específico do texto a pedagogia do Unido? Ah é, Amanda, desculpa. Eu quero sobre a inclusão. Fale da inclusão. Concordando ainda com o que todo mundo está dizendo, eu acho que falta o preparo dos funcionários da escola, principalmente dos professores e falta também funcionários, eu tenho uma história para contar, que foi, eu fiz um projeto com, eu sou escoteira, né, e eu fiz um projeto para, na ideia, era ser aula de reforço para crianças, e esse projeto eu fiz, eu tinha 17 anos, eu tinha 16, 17 anos, e aí eu cheguei numa escola, uma escola aqui perto de casa, expliquei meu projeto, e aí no fim eles me deram uma ideia diferente que seria trabalhar numa sala de aula, ajudando os alunos daquela sala de aula, numa sala específica onde tinha um aluno de inclusão. Hoje em dia eu paro e penso, qual foi a ideia dessa escola de jogar uma adolescente de 17 anos, sem formação nenhuma, para cuidar de uma criança que precisava de ajuda dos professores, de alguém que tinha mais conhecimento do que eu. apesar de tudo, eu fui pesquisando as coisas para tentar ajudar o menino, ele tinha 7 anos, acho que era uma sala de segundo ano, mas assim, hoje em dia com um pouco mais de estudo que eu tenho, eu vejo o quanto que não havia preparo na sala, tipo, apesar de trabalharem a professora, trabalhar inclusão dos alunos, respeitarem o menino, de resto não havia inclusão nenhuma, o menino geralmente eles entregavam brinquedos na mão do menino e ficava lá, fica lá, brinca aí, e aí só controlava o menino quando ele tinha algum surto de raiva, que chegava inclusive até muitas vezes a bater na professora, mas eu acho que as escolas não estão preparadas, mas também sou contra as salas inclusivas porque elas são exclusivas também, porque eu acho que essas crianças elas precisam estar em contato com outras crianças, elas têm os mesmos direitos de estar em contato com todo mundo, é isso. Obrigada, Amanda. O Thiago escreveu, faz um projeto de engenharia sem ser engenheiro para ver se é aprovado, mas qualquer um pode entrar na escola sem formação, verdade, muito bem lembrado. Ok, a palavra está aberta, quem gostaria de falar? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre... Pode falar, Anderson. Sim, boa noite a todos, como eu falei ainda há pouco no chat, no chat é minha primeira experiência aqui no grupo, vocês estão me ouvindo bem? Sim, seja bem-vindo. Eu sou formado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão e geografia pela Universidade Estadual do Maranhão, então eu trago essa realidade do maranhense, como eu colocava ainda há pouco, se diante da realidade de vocês, de outros estados, sul e sudeste, por exemplo, é complicado, imagine no Nordeste, imagine falar dessa situação maranhense, então a amiga ainda há pouco falava sobre essa dificuldade do professor de trabalhar essa inclusão, de agregar esse conhecimento que ele traz na universidade e aplicar em sala de aula, nós vamos ver que são várias as dificuldades que o professor tem, não só na parte de trabalhar com o diferente, entre aspas, mas a gente vai ver que se a gente for delongar sobre os problemas da educação, a gente passa aqui horas e horas e não consegue chegar no consenso de qual as respostas mais certas, porque depende de vários fatores, envolve vários fatores. Então, eu acredito também como a amiga falou ainda há pouco, falando nesse caso específico dela na sala de aula, que nós, como graduandos, nós temos muitas dificuldades na nossa formação como professor, ela falou da experiência dela como pedagoga, eu falo da minha experiência como recém-formada em geografia, licenciatura, a gente vê que há disciplinas, por exemplo, e trazendo para esse contexto da pandemia, foi também uma pergunta feita ainda há pouco pelo professor, a gente vê que essa desigualdade, ela perpassa também porque muito do nosso papel contribui como educador, né, então, se a gente tivesse uma formação bem mais forte, bem mais específica, sobretudo, eu estava como exemplo aí a questão das disciplinas voltadas para a tecnologia, nós estaríamos um pouco mais preparados, não 100% preparados, né, então a gente vê que são disciplinas, pelo menos no meu caso, mais uma vez falando, trazendo para a minha realidade como estudante maranhense, oriundo de escola pública, oriundo também de universidade pública, se essas disciplinas elas tivessem um cuidado maior pelo professor que ministra, seriam bem melhores e até mais dinamizadas as aulas, então, no meu caso, foram disciplinas assim muito aleatórias, o assunto foi muito corriqueiro, pode se dizer assim, muito superficial, quando a gente vai para o estágio é que a gente vê, né, as necessidades, as reais necessidades dos nossos alunos, a mazela da nossa educação que a gente tanto discute em sala de aula, tanto discute durante a graduação, mas quando vai chegando no final da graduação, que eu acho que é outro ponto fraco, porque a gente só vai ter essa vivência já no final do curso, quando nós deveríamos estar em contato com a sala de aula já desde o começo do curso, então a gente vai ver as dificuldades mesmo quando a gente chega lá na reta final, quando a gente se pergunta realmente, será que eu estou preparado para ser professor? Eu acredito que, assim como eu, é uma pergunta que vem de todos nós, a gente vê tanta dificuldade, tantos problemas que a gente se pergunta, será que estamos preparados? Então, é como eu falava, nesse momento de pandemia, serviu também para a gente abrir os nossos olhos para essas questões, essa dita sociedade da informação, não é uma sociedade da informação, porque a informação não está para todos, a gente vê pelo depoimento de cada um, pessoas sem acesso à internet, pessoas sem acesso aos aparelhos, por exemplo, de celular, então é difícil, acredito que o nosso papel de professor, claro, é bem importante, mas a nossa formação, a formação universitária também colabora muito para que essa desigualdade seja perpetuada, acredito nisso. Ok, obrigada, Anderson. Tiago, depois é a Marielle. Eu acho que essa reflexão que o Anderson traz é muito interessante, porque quando a gente olha para o ensino superior, a gente começa a perceber que os discursos de colocar a teoria num lugar e a prática na outra, eles são muito presentes, e já há muito tempo que se discute isso, e ainda fala de dicotomia da teoria e da prática, e que, na verdade, hoje a gente está vivendo uma escola em que as orientações que a gente recebe para o desenvolvimento, eles são por áreas, essas áreas, elas tentam ser integradas de uma forma, e a faculdade forma, de outra forma, ela forma de forma disciplinar, fragmentada, com distanciamento muito grande entre o professor da universidade, que é o catedrático, que usa a escola só como um campo de pesquisa e não como um campo de desenvolvimento. Então, quando a gente começar a entender que a natureza do conhecimento e suas especificidades, seja ela teórica ou prática, são indissociáveis, aí sim que a gente vai entender que dentro desse processo, a faculdade podia estar dentro da escola, né? As ações, elas deveriam nascer da escola e não nascer do ambiente privilegiado como esse, por exemplo, que aqui a gente está, como diz o nosso outro amigo lá que falou na semana passada, a gente aqui só está vestido de papel de pesquisador, né? E o professor onde está? A gente lembra que é professor quando está no chão da escola, porque todo mundo quer ter esse status de catedrático, de pesquisador, né? E é essa postura que faz essa dicotomia ficar cada vez mais pontual, né? Ou seja, ela separa mesmo, você é aquele que pensa e você é aquele que faz, né? E o fazer, ele só entra na universidade como objeto de análise, não como processo de desenvolvimento, né? Então, acho que é um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? E buscar uma reforma curricular para o ensino superior, porque ainda está formando professor para o século XIX, não para o século XXI, né? É isso. Eu já estou polêmico, Marilena. Eu estava escrevendo aqui, Tiago, não vou nem escrever, isso que você falou é pura verdade, a gente ainda está formando para o século XIX. Pois é. Marielle. Eu queria só fazer um, acrescentar, né? Que o que a Viviane disse, tudo mostra essa relação de aluno professor que Freire defende, né? Que é importante esse contato, não somente o professor como dono do saber e o aluno como apenas o depósito daquele saber que o professor sabe. Então, essa interação que o professor tem com o aluno e também com a fala do nosso amigo Wanderson, que eu não sei como foi a sua formação, mas aqui no Indiadema nós temos o curso de licenciatura em ciências e a gente tem um contato desde o início com o PIBID, que é o programa de iniciação à docência. Então, a primeira vez que eu participei do PIBID foi um choque de realidade. Eu não sei se mais as pessoas sentem isso, mas é um choque quando você vê a teoria, na teoria você já acha que é uma coisa complicada, mas você pensa não, dá para levar. Quando você chega na sala de aula e vê a realidade do aluno, vê a realidade da escola e do corpo docente, você fica chocado e você pensa muito em desistir e se questiona se é realmente isso que você quer para a sua vida. E o nosso papel é isso, de transformar a educação e transformar a vida do aluno a partir disso. É só isso. Eu acho que o PIBID é um programa muito interessante que ajuda muito nesse aspecto. O PIBID acontece no início do curso e depois tem a residência pedagógica como o Anderson está falando. Muito bem, eu acho que nós podemos caminhar para o final. Foi uma discussão muito interessante porque a gente ampliou, a gente não ficou apenas na teoria do Paulo Freire, a gente foi citando várias questões do nosso cotidiano que estão relacionadas com a teoria de Paulo Freire e acho que isso que é o interessante, a gente enxergar Paulo Freire no nosso cotidiano. Muito bem, quem fez inscrição com certificado vai receber o certificado por e-mail em breve. Quem puder abrir a câmera, por favor, abre a câmera para a gente fazer um print de tela. Quem é aluno da disciplina introdução dos estudos em educação, eu solicito que fiquem uns minutinhos após o encerramento e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Quem não é aluno pode sair logo após o nosso print de tela. Pessoal, um aviso, aproveitando que ainda temos 97 pessoas na sala, nós disponibilizamos alguns links para vocês, então o primeiro é do nosso Encontro Nacional Movimentos Docentes, é um grande evento que nós vamos realizar nos dias 15 e 15 de outubro. O evento é gratuito, nós teremos um estilo de apresentação de trabalhos super diferenciado de outros eventos, então vocês vão gostar, vocês vão ter acesso a estudos de diversas pedagógicas e professores de diversas áreas do país. Então, as inscrições para o evento são gratuitas, estão abertas, vocês podem se inscrever lá. Temos também a comunidade de movimentos docentes, que é a comunidade de prática que surgiu a partir do grupo de pesquisa, de mesmo nome, então todas e todos estão convidados a fazer parte dessa comunidade. É lá que a gente costuma continuar, dar continuidade às discussões de cada encontro, então com troca de materiais, os palestrantes, as palestrantes costumam jogar referências e outros documentos lá também, e as discussões vão avançando pelas redes sociais. Esse encontro e todos os outros da Jornada Pedagógica estão disponíveis no nosso canal no YouTube, então também fiquem à vontade para se inscrever e compartilhar. E, por fim, nós temos aí a chamada para capítulos de livro. Nós temos três chamadas em andamento, inclusive uma delas fala sobre o aspecto da escola e da educação inclusiva que está sendo organizada pelo nosso querido Wilson, o Xinho. Então, vocês estão convidados para visitarem esses links e também a se inscrever no nosso próximo encontro. Vamos para a selfie, Marilena? Eu já tirei. Olha! Eu já tirei várias. Eu já tirei várias. Perfeito. Consegui tirar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Quem é da disciplina, fique mais um pouco. quem veio pela primeira vez, volte semana que vem via a crise. Não percam o nosso teatro espontâneo. Tiago, não falte semana que vem. Isso aí, Wilson. Não falte semana que vem. Vai ser legal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Quem é da disciplina, fique, por favor. Obrigada. Marielle e Gabi, obrigada. Obrigada, professora. Beijo. 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 Boa noite. Beijo. 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 Muito bem Pessoal da disciplina O que eu tenho para falar para vocês É o seguinte Acho que estabilizou, né, Everton? Sim, a Letícia está retirando uma outra pessoa Mas eu acho que está tudo ok Tá, então vamos lá A primeira coisa, eu gostaria de pedir Que quem enviou o trabalho para o encontro Envie o trabalho para o meu e-mail Para que eu possa saber quem enviou o trabalho para o encontro Para eu poder saber quem enviou, quem não enviou Para eu ter controle de quem precisa enviar nove relatos de aprendizagem Ou quem precisa enviar apenas quatro, tá? Então só uma pessoa do grupo Pode ser aquela pessoa que enviou para o encontro Envia para mim, tá? Ah, eu repito, Alexandre Quem enviou trabalho para o encontro Movimentos docentes Envia para mim Que é para eu poder ter Tá, a cópia Deixa eu ver o que a Mariana escreveu aqui Pode enviar junto com o relato Tudo bem Pode enviar junto com o relato E a outra coisa que eu queria falar para vocês É o seguinte Nessa fase de pandemia Vocês não vão receber nota Vocês vão Vai aparecer para vocês Cumprido ou não cumprido, tá? Se a disciplina está cumprida ou não Então, aquelas pessoas que já entregarem o total dos relatos de aprendizagem Eu já vou responder para vocês no e-mail assim Considerando os relatos de aprendizagem enviados Você cumpriu o esperado para a disciplina, tá? Alguém aqui já recebeu um e-mail desse? Porque eu já enviei Alguém aqui já recebeu Ah lá, o Vinícius já recebeu, tá vendo? Vários já receberam Então, se você já recebeu um e-mail desse Você já está aprovado, entre aspas, na disciplina Isso significa estar aprovado Então, já pode comemorar que você está aprovado Se você não tiver recebido É porque ainda está faltando alguma coisa Não, não tem problema Tá? Porque a data para enviar é até dia 13 É que teve gente já adiantado Que já mandou tudo Então, eu já estou respondendo Quem enviou até ontem, eu já li Teve gente que enviou hoje Eu ainda não tive tempo Mas na medida que vocês estão enviando Eu já estou respondendo Então, eu só queria explicar para vocês Que é o seguinte Às vezes vocês podem perguntar assim Como eu sei se eu estou aprovado? Vocês vão saber se eu escrevi no e-mail para vocês isso Considerando os trabalhos enviados Você cumpriu o esperado para a disciplina, tá? Então, a questão é se cumpriu ou não cumpriu Deixa eu ver o que a Eduarda escreveu Professora, quem optou por o resumo A senhora irá avaliar como? Eu vou escrever lá Do mesmo jeito que você cumpriu Se você entregou quatro relatos E você enviou o resumo para o encontro Eu vou escrever que você cumpriu o esperado Só por via das dúvidas Esses relatos têm que ter dois parágrafos no mínimo Exato No mínimo dois parágrafos Não precisa escrever uma página inteira, não No mínimo dois parágrafos Deixa eu ver o que o Gabriel escreveu Ah não, autoavaliação fique tranquilo Eu acho que eu nem vou cobrar isso Fique tranquilo Será que fazer sobre os encontros Ou sobre os textos? Não, não vai precisar Pode ficar tranquilo Só vou cobrar o relato de aprendizagem Então, a Franciele está falando assim Eu recebi ok Por quê? Porque eu não sabia se você tinha optado Por fazer o resumo Ou se você ainda tinha que entregar mais cinco Então, você precisa me dar esse retorno Por isso que eu estou pedindo Quem fez opção Quem mandou o resumo Me envie para eu saber Algumas pessoas Eu sei que mandaram trabalho para o encontro Então, eu já escrevi Aqui na minha planilha Encontro Então, eu já sei Que mandaram trabalho para o encontro Mas outras eu não sei Então, eu preciso ter Esse controle Ah, então a Franciele entendeu Acabou de enviar Ok Deu para entender, gente? Se alguém tiver dúvida Pergunta Para a gente ter isso esclarecido Daí A gente ainda tem O dia 19 Que eu não agendei encontro Então, eu estava pensando Em deixar Agendado com vocês No dia 19 Às 19 horas Não necessariamente Um encontro Mas Um plantão Se houver necessidade Se alguém tiver dúvida Ou se alguém Sei lá Precisar de alguma ajuda Então, aparece No dia 19 Às 19 horas Eu estou Estarei disponível E só aparece quem precisar Tá? Então, quem recebeu o e-mail Ó, você cumpriu Não precisa aparecer aqui Dia 19 Às 19 horas Se você não recebeu Esse e-mail Eu acho que é bom Aparecer no dia 19 Às 19 horas Deu para entender? Letícia Enviei hoje Os relatos Tudo em um PDF só Tá? Ok Eu não li ainda Então, você aguarda Minha resposta Quando envia tudo Num e-mail só Para mim é melhor ainda Se você enviou os 9 Logo eu vou te responder Agora, se você enviou 4 Porque você enviou o resumo Para o encontro Você tem que me enviar A cópia do resumo Senão não tem como adivinhar Que você enviou o resumo Tá? Apenas uma pessoa do grupo Envia o resumo para mim Porque daí eu vejo o nome Das pessoas que estão lá E já marco todos os nomes São 9 relatos Tá? Autor São 9 Se alguém Deixa eu ver o que o Everton escreveu Se alguém enviou o trabalho Com o encontro E não recebeu a carta de aceite Ah, cobrar para o e-mail Tá? Mas a carta de aceite Daí é outra coisa Alguma dúvida? Alguém ainda tem dúvida? Se alguém ainda tiver dúvida Pode perguntar agora Ou pode me mandar e-mail Ou pode me chamar depois Mandar pelo WhatsApp Ou pelo Facebook Estou com dúvida Sobre o nono relato Ué Eu contei 9 Deixa eu contar de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 é o de hoje 9 é o de hoje Deixa eu ver quem perguntou isso Henrique 9 é o de hoje Se você contar de trás Para frente 9 é o de hoje Professor Fala Henrique Então O de hoje Ele é só Correspondente ao encontro de hoje Ele não é acompanhado De algum outro texto Não É sobre o encontro de hoje Por isso que eu tinha falado Para vocês assim O da semana passada Você poderia escolher um texto E falar de um texto E na semana de hoje Você falaria de outro texto Entendeu? Porque são 3 textos Na semana passada Se você falou 3 textos Na semana passada Já conta para hoje Entendeu? Ah, então ok Que eu falei dos 3 na última Então está tudo ok Ok, obrigado Está resolvido Os 4 relatos Tem que ser sobre os 4 primeiros encontros Não necessariamente Viu, Alexandre? Tranquilo Se você entregar 4 Está ok Não necessariamente Com o texto Viu, José Matheus? Eles podem ser relacionados Com vídeos Não necessariamente Com o texto Podem ser relacionados Com vídeos Ou com as aulas online O relato de aprendizagem Mais alguma pergunta? Alguma dúvida A mais? Não deixem para a última hora Tem um ditado Que diz assim O feito É melhor Do que o perfeito Eu não concordava muito Com esse ditado Mas ultimamente Eu estou achando Que é melhor Se a gente for estudar O significado da palavra Perfeito A gente ainda depara Com o que é perfeito É algo que necessariamente Foi feito Foi pronto Finalizado Ou então A gente pode pensar Que nada é perfeito Só Deus é perfeito Ou que nunca Fica perfeito Se a gente pensar Que a gente nunca Fica satisfeito Com aquilo que a gente faz Você acaba Uma dissertação De mestrado Insatisfeito Falando Ah, eu podia ter feito Um pouco mais Quando você passa Do doutorado Você também acha Que a gente tem feito Um pouco mais Se você tivesse Um pouco mais de tempo Pois é Acontece do tempo Marilena Deixa eu dar um recadinho Para o pessoal Só sobre o nosso próximo E último encontro Da jornada Bom, pessoal Vocês estão No primeiro ano Do curso de ciências Licenciatura Vocês com certeza Já apresentaram Antes do período Da pandemia Ou deveriam Ter apresentado Estava previsto Algum seminário Alguma atividade prática Na sala Para poder falar Para todo mundo Então vocês sabem Que realmente Dá esse nervosismo Realmente Fica aquele frio Na barriga Nesses encontros Da jornada pedagógica E no próximo Encontro nacional Vira e mexe Ou eu falo Para a Marilena Que estou com frio Na barriga Ou a Marilena Fala que também Estou ansiosa Com friozinho Na barriga Então é normal É extremamente normal Para o resto da vida Enquanto professor A gente vai sentir assim Sempre que a gente Entrar numa sala nova A gente vai sentir isso Então é extremamente normal E o próximo encontro Ele é uma oportunidade Para a gente poder Diminuir Esse nervosismo Essa ansiedade E para a gente Aprender a lidar Com mais espontaneidade No ato de ensinar Então é muito bacana Eu também estou ansioso Estou extremamente angustiado Porque eu não sou Uma pessoa espontânea Eu gosto de pensar Em cada item Que eu vou fazer ali Eu mando textão No whatsapp Porque eu não gosto Da resposta curta Eu gosto de ser bem Detalhista No que eu estou fazendo Então para mim Também vai ser Uma coisa muito nova Mas eu acho Que essa experiência É muito bacana E para vocês É uma oportunidade ímpar Então eu acho Interessante para vocês Se esforcem Para participar O encontro é gratuito Também como os demais Eu acho que vai ser Uma experiência bem bacana Para vocês Para acrescentar aí Não só no currículo Mas como experiência Nessa carreira docente A gente sabe que alguns de vocês São do noturno E que tem aula Se vocês conseguirem assistir A aula do desertino E não precisar ir no noturno Ou se vocês conseguirem Faltar do noturno Vale a pena faltar Porque essa atividade Que vai ter no dia 13 É inédita Eu nunca participei De uma atividade dessa E eu já tenho 59 anos Então posso dizer Que vale a pena participar O Everton está assim Preocupado Porque ele detesta A surpresa Ele mostra de tudo Planejadinho Quando eu chego Para ele Alguma coisa assim Que a gente está Tudo junto E eu não falei Para ele Ele fica desesperado Então eu tenho que Falar tudo para ele Antes Combinado E essa aula Ele não sabe O que vai acontecer Então por isso Que ele está Com frio na barriga Mas já falaram Que vai ter um motorista De ônibus lá E que ele tem cara Para ser um motorista De ônibus Então é capaz Que ele seja Um motorista De ônibus Pois é gente Vocês tem que estar lá Para ver essa vergonha Eu não sei O que o motorista De ônibus vai fazer Porque o negócio É com o professor Mas falaram Que tem um motorista De ônibus lá Sei lá eu Ele está preparado Essa motorista De ônibus Eu não sei O Antônio está falando O cobrador Não cobrador Acho que cai Para entrar nessa brincadeira Ah o Antônio Falou que o cobrador Vai ser ele Antônio não falte Então viu Não falte Porque você já está certo Que vai ser o cobrador Então Giovana Você quer ser o que? A Giovana Vai vender Costuma No ônibus Giovana eu? Giovana Dantas Vai vender coxinha Não professora Eu sou vegetariana Você pode vender Coxinha de cenoura Sei lá Alguma coisa Coxinha de carne de jaca De o que? De carne de jaca Não pode Ela é vegetariana É de tofu Alguma coisa assim Então mas carne de jaca Carne de jaca É de Ah de jaca Nossa nunca vi falar disso Ela imita frango Pois é Olha Eu desconfio Que a cena O ambiente Que os professores Dos nossos convidados Vão separar Vai ser uma sala De professores Então eu estou descansando Eu estou vendo assim O Jailson com um radinho Assim Jailson de nordestino Com um radinho Eu não queria ser preconceituosa Mas acho O Jailson com um radinho Assim no ouvido Eu acho que ele fica bem Assim no teatro O que você acha Everton? Pois é Vai ser uma experiência Muito bacana Estão pedindo a minha boina Eu já separei a boina Para poder utilizar Então Você põe a boina Para ser motorista O Antônio de cobrador A Giovana Vendendo coxinha vegana O Jailson Entra com um radinho Assim O que mais que tem aqui? A gente precisa ver Alguma coisa para a Luana A Luana só está dando risada De todo mundo O que vocês acham Que a Luana pode fazer? Olha só, gente Tudo isso É quando o nervosismo De professor bate A gente acha Que a gente vai ter controle Da situação Então a Marilena Vai entrar no encontro E isso A Luana pode vender Uns livrinhos Assim Uns livretos Sobre racismo Antirracismo Os estatutos Assim De bolso É uns negocinhos Assim de bolso De antirracismo É Minha cara também Está vendendo café Com mim É A Amanda vai vender Umas Umas coisinhas lá Limonada Limonada Do Do escoteiro Ah, o Arnaldo Vai representar Me toca no ônibus Posso ser a pessoa Que toca no ônibus Também Ai, gente Vai ser engraçado Isso O pior Se a gente chegar lá E não tiver ônibus Bom, gente Alguém Vender biscoito Amanda Falava que você vai vender biscoito Eu jogo na rodinha Que Yuji também é escoteiro Então ele também vai Alguém tem mais alguma dúvida? Gente Mas que o Antônio Ficou bem de cobrador Ficou, viu? Gostei Bom, se inscreva então É, Verdon Coloca o link aí Para a turma se inscrever É de graça É de graça, viu, gente? Mas tem que se inscrever No link aí Então A gente se encontra No dia 13 Não é aula Mas a gente vai se divertir Vai aprender E vai poder reproduzir Com nossos alunos Depois Quem é professor E quem não é Sei lá Pode reproduzir A gente vai dar risada Depois a gente Ou Everton Vai reproduzindo Encontro A gente vai dar risada Da gente lá também Vai valer com experiência Então tá bom, gente Boa noite Obrigada Alguém quer falar Mais alguma coisa Antes de encerrar? Então tchau Para vocês Boa noite Obrigada Tchau, tchau, pessoal Boa noite Boa noite Obrigada, Alexandre Boa noite, professora Obrigada Tchau, Júlia Boa noite Obrigada